Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado. Ótimo! Espero que vocês não conheçam só a Manu. Não me conhecem só o Bix. E pra você que não me conhece só a Lu, né? E hoje nós vamos fazer o que? Preventar uma marca nova de petisco. Temos coxinha, brigadeiro e picanha. Não é isso aí. Vamos começar pela picanha? Temos até dor ainda. Ai gente, será que isso aqui vai ser bom? Eu queria experimentar, mas... Não sei se dá, né? Vamos lá? Ai que dificuldade, meu amor. Ó, vamos dar uma poupilhinha. É que lindinho, ó. E vamos dar uma paluba. Esse aí é pro avô? Esse aí é pro avô. Vamos ver se vocês vão comer. Comeram? Vocês não gostaram, hein? O Bix já tava mordendo aqui. Se eu vou ter que tirar dele, porque ele vai ficar molhinho, né? Molinho, assim. Eu tive que cortar pra dar pro Bix. Eu acho que é um pão de esquina. Isso! Ah, mãe, ela sentou e deu uma patinha. De pezinho? De pezinho. Que legal! Agora? Vamos pro próximo, galera. Que eu tô mais... Galera, o primeiro foi o sabor de picanha, ó. Picanha no espeto. Eles já provaram. Agora, vamos ver. E agora, ó. Um coxinho. É risoli de... Carne e vegetais. É próprio pra cachorro espetílico. Que é a primeira vez que a gente tá dando, tá? Esses espetílicos... Chega de enrolação, Mano. Eles não são tantos de comer espetílicos, né? Ai, que bonitinho! Você tem a vizinha com a facunga. É um risoli. Vamos ver dentro. Mas tá escrito risolis, Mano. É, risolos. Ó, dentro é assim. Recheado, né? Igual risolis. Eu vou dar metade pra cada um. Vai, Biri. Vamos ver se a Luma comeu. Não vem tirar meu petisco, Mami. Que isso, Biri? Come, come, come. Come, come. Vou mostrar pra aqui. Pelo brilho, os olhos foram aprovados. Mais ou menos kkkk. Não foi tão aprovados, os olhos. Não, agora ela comeu. Só porque tava gravando. Vou pro brigadeiro que eu sou mais fociosa. Brigadeiro pra cachorro, gente. Nunca vi. Vai logo, Mano. É quase igual aos olhos, hein? É forte. Dentro é assim. Muito mais recheio, sabor, a beleza. Meio pra cá, né? Uma pra pôr. Tem que cortar pro Biri, galera. Tô muito... Tô vendo o teto? Biri. Biri não, a pôr. Mas a Luma, ó. Não quer? Não quer? Não gostei disso, mana. E a Luma é pra pôr. Ó, comendo brigadeiro. Luma é gulosa, isso sim. Então, é... A canha, ela foi aprovada pelos dois, né? A canha é tipo. O brigadeiro, ele foi aprovado só pela Luma. E ele... E o Biri não gostou. E a coxinha, os olhos, né? Foi aprovada... Pela Luma e pelo Biri, né? Não sei. Eles gostaram um tanto. A verdade é que são meio enjoados, isso sim. Mas eles gostaram bastante dos fetiscos. E o Biri também adorou, ó. O de picanha e o de risolhos. Eles adoraram. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe o like e se inscreve aí embaixo, tá bom? É isso. Então, muito tchau.